De volta com o Magazine, agora pra falar de futuro e de oportunidade. Gente, a educação transforma a vida de milhares de pessoas todos os dias, né? E o sistema do comércio está disposto a lutar por um país com mais oportunidades. Você já conhece os cursos do Senac? Olha, o ano tá quase no final, mas ainda dá tempo sim de se especializar. E lá no Senac Chapada tem disponíveis os cursos de fotografia, informática básica, autocad e muito mais. Já no Senac Cidade Nova tem os cursos de unha de gel, automaquiagem, design de sobrancelhas e muitos outros que você procura aí pra se capacitar pro mercado da beleza. Além de várias outras áreas, viu? Tem culinária natalina, atendimento ao cliente e penteado. São também alguns dos vários cursos disponíveis no Senac Centro. Seja na área da informática, beleza, gastronomia, gestão, moda ou idiomas, O Senac tem a captação que você precisa pra brilhar no mercado de trabalho. Você vai ficar capacitado pra conseguir aí clientes, conseguir oportunidades de emprego. E você pode acessar toda a programação completinha no site am.senac.br e também pode ver nas redes sociais, que é arroba senac__amazonas no Instagram ou arroba senac.amazonas no Facebook. Tem aí no telefone, se você preferir. O número é 31982000. Vem, Senac. Aqui, gente, você aprende fazendo. Hashtag euvalorizo. Agora vamos voltar pra receita, que já tá prontinha, inclusive no ponto de servir, né, Renan? Exatamente. O molho vegetariano e o molho quatro queijos. Tem que passar só os ingredientes pro pessoal que tá em casa, que a gente ainda não passou. Mas o modo de preparo, você viu que é muito simples. Aqui no molho vegetariano, só acrescentou o molho de tomate. O molho de tomate. E finalizamos, deixando ele ferver por alguns minutinhos. Hummm. Vamos lá ver os ingredientes pra você anotar? Do molho vegetariano. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de um pimentão amarelo, um pimentão verde, dois tomates, meia cebola, 300 gramas de molho de tomate, sal, pimenta do reino, alho e azeite ou manteiga a gosto, tá, gente? A quantidade, dependendo de quanto de massa você for fazer. Agora, prepara o celular ou pega aí o papel e a caneta pra você anotar, por molho quatro queijos. Também ingredientes fáceis de encontrar no supermercado. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, uma caixa de creme de leite. Além disso, você vai precisar de 500 gramas de queijo parmesão, aliás, perdão, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 50 gramas de queijo cheddar, 100 gramas de queijo provolone e 100 gramas de queijo mussarela. Além disso, três xícaras de leite integral. Lembrando que se você não tiver um ou outro queijo, pode substituir, trocar, fazer diferente. Chegou a hora. Com certeza. Beleza, amiga. Vamos lá. Vem pra cá. Acho tão bonito quando coloca o macarrãozinho assim. Eu sou apaixonada por queijo. Então eu já vou logo me enxerir pelo de quatro queijos. Ah, deixa eu mandar um beijo. O Marcelo pediu pra eu mandar um beijo pra mãe dele, a dona Elisabeth, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo pra você. A Nete, lá da Cidade Nova, mandou um beijo pra você e pra mim, pediu pra gente dar um beijo pra ela. Beijo, Nete. E daqui a pouco a gente manda beijo pro pessoal que tá interagindo no Facebook. Inclusive, tem gente que já pediu música, pediu o Destin' Off, viu? Ixi, Destin' Off é a música que a gente mais tocou na história do Magazine. A Adriana do Zumbi, gente. É o imã. A Adriana do Zumbi pediu. Aqui. Legal. Olha como ficou cremoso esse queijo aqui de quatro queijos. Dá até pra fazer misturado depois, né? É, eu já quase devia colocar um pouquinho do quatro queijos. Do quatro queijos também. Olha, mas esse daqui também tá bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Eita, que tá quentando esse aqui. Era bom. Deixa eu até salir, por santo vontade. Do ministro, é, era, mano. O molho branco é mais difícil, né? Ele escorrega mais. Esse daqui escorrega. Me surpreendeu, só legumes e fica tão bom, né? Tão saboroso. Muito saboroso. O molho branco, opa. A combinação ficou perfeita. Ah, muito obrigado. Eu te juro que eu vim pra cá, eu acho que eu quero provar o molho branco, não o vegetariano, né? Que não tem, não leva carne, né? Mas tá gostoso. Não tá gostoso? O sabor fica muito bom. O segredo é saber temperar. Até o pimentão não ficou. Aquele gosto forte demais do pimentão. Aquela, que fodriga no prato alheio. No seu e no dos outros, porque assim... A gente não tem impressão, às vezes, que o prato do sol tem mais gostoso do que o nosso. O prato de mãe, então, vou te contar. Muito bom. Os contatos da Massimo Massas vão aparecer aqui. Tem o Instagram, pode fazer pedido delivery, né? Com certeza. É o almoço de jantar ou só jantar? É, depende... Depende do dia. Não, 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 a gente... É só entrar em contato com a gente. Lá tem a programação no Instagram, né? E aí tem o telefone pra quem quiser fazer evento também. 981-26272. Muito obrigada, viu, Renan? Obrigada. Parabéns. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua oportunidade. A gente vê que é um menino bom, né? Assim, é tão legal a gente ver alguém começando o negócio e assim como ele, né? Boa índole, gente boa, trabalhador, muito legal, viu? Toda sorte do mundo pra você. E cozinha maravilhosamente. Muito, muito gostoso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha nos recadinhos que vocês mandaram. Ah, e aqui? Opa, então vou ver. Vocês mandaram nossas redes sociais. Olha. Deise Figueiredo, sempre belas. Vamos assistir Magazine. A Cláudia, o melhor programa da tarde, o Magazine. Isso mesmo, Cláudia. Fica por aqui com a gente. A Juliana, sempre ligada, que no Magazine abraço suas lindas. É, sempre ligada no Magazine. Minha Mery, como sempre estão arrasando no figurino, parabéns pelo programa. Olha o pessoal lá de Petrópolis também, ligadinho no Magazine, a Luana. Mandou até foto. Olha, a Gi Silveira também mandou foto aqui na hora da receita. Receitas maravilhosas, hoje as receitas são muito boas e vocês podem fazer em casa, viu, gente? Linda, sempre arrasando com looks maravilhosos. Ana Luíza Queiroz, boa tarde. Ludmica, manda beijo pros meus babies. Paulo, Henrique, Maria, Isabel e meu bem pro Samuel que ainda tá no forninho. Beijo pra todo mundo. Daqui a pouco nasce, boa hora pra você. Princesa Sofia e Alicia ligadinhas no Magazine. Olha, as princesas tão lindas mesmo. Parabéns, queridos. Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigada pela oração de vocês. Sheila Guedes, mulheres guerreiras, que Deus abençoe suas vidas. Vamos pulando um pouquinho, né? Boa tarde, meninas. Vocês estão arrasando. A Graziella, beijo, Grazie. Duas gatas arrasando na sua telinha. Oi, Ju. Beijo pra Rosabel, Rosibel. Rosi, meu Deus, Rosi e Isabel. Isso. Juliana Nascimento, Mari Santos. Olha a Mônica. Beijo pra filha dela, pra Maria Clara. Maria Perpétua, Mônica. Linda, amo vocês. Olha, leu da Mônica. Meu sonho é conhecer vocês. Duas apresentadoras divas que nem gostam de comer. Eu também acho. Quase nada, Mônica. Ninguém gosta de comer. É uma mexe no prata outro, é uma confusão aqui. Ai, lindas como sempre. Amo demais, tão lindas todos os dias. Olha, a Luciana lá pedindo pra gente mandar um beijo bem grande pros moradores do bairro de Santa Luzia. Grande beijo pra vocês aí. Essas duas são as fofuchas da tarde, lindas meninas. Ai, quase fofuchas, que a gente contando que uma hora a gente vai ficar mais fofucha. Começou o melhor da tarde. Beijos, Mica, pra Fátima. Beijo, Fátima. Ai, tem também a Ariane. Beijo pro Morro da Liberdade. Nelcilene Laurido. Oi, boa tarde, menina. Sou paraense. Olha, moro aqui há 10 anos. Gosto muito de todos os programas da TV Acrítica e não perco nenhum dia do programa de vocês. Grande beijo. Gente, amo vocês também. A gente adora, né? Gina, Juscelene, Verônica, Cleia, Pâmela, Cleusa, Vinha, Rosa, Elis. Beijo pra todo mundo. Ô, dá vontade de ficar só lendo ali, né? Agora vamos pra mais música. Ah, falar nisso. Deixa eu falar uma coisa. Precisa cantar agora não, só pra eu não esquecer. A Adriana, do Zumbi, pediu a música De St. Off, né? Me lembro. Vocês já cantaram alguma vez De St. Off aqui? Não, nunca, né? Nunca, né? Eu vou ver vocês deixaram de cantar, porque quando a gente não pede, o público pede. Com certeza, a galera sempre pede. No show também é assim? Também. É um hino, tem que ter. Quase um hino, não pode faltar, não. E lembrando que os meninos estão com um projeto novo, que começa no fim de semana, pra você aproveitar o domingão, aí num ótimo cenário, curtindo o nosso Rio e curtindo um bom pagodinho. Vamos relembrar, pessoal? Isso aí. Samba na praia, inauguração nesse domingo, a partir das 15 horas, lá no Pir do San Paradise. Grupo Samba de Quintal, Grupo Estrelas e vários convidados. E você que tá acompanhando o programa Magazine, é o nosso convidado super especial pra essa superinauguração, tá bom? Aquele samba, final da tarde, praia, cerveja, pagodinho, amigos, combinação perfeita. Pronto, deixa eu só avisar o pessoal, quem não quer aguentar e esperar até lá, vocês tocam antes também, né? Dá uma passada rapidinho aí na agenda. Exatamente, amanhã... Amanhã não, é na sexta-feira. Sexta. Sexta-feira tem Grupo Samba de Quintal na Roda de Samba da Cidade Nova. Sabadão, estaremos lá na Pub do Maluco e Almirante. E no domingo, a inauguração da Roda de Samba, Samba na Praia. E olha, a gente quer deixar um beijo pra todo mundo que acompanhou o programa hoje. Amanhã a gente tá de volta a partir das 3h45, não deu pros meninos cantarem todos os pedidos, mas eles vão vir novamente, a gente vai explorar de novo. Mas o Destiny Off eu acho que vai rolar, né? Que é o hino aqui do programa. Gente, beijo pra vocês, fica com Deus, até amanhã. Contato dos meninos estão aqui no vídeo. Samba de Quintal, a gente quer agradecer a todos vocês pela ótima energia, né? Nós que agradecemos. E aí, vamos lá pra cima? Terminando o programa, vamos lá pra cima? E pra você que quiser conhecer o nosso trabalho, vai lá nas redes sociais, arroba Grupo Samba de Quintal. Beijo, tchau. Fica com Deus. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não passa a evitar. É coisa de pele, o lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito é... Amor do nosso jeito é... É coisa de pele, o lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito é... 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 É, molequim, domingão tem samba na praia, hein? Bora pra Bahia, bora? Bora